No terceiro governo consecutivo do PT, a censura está cada vez mais mostrando suas garrinhas. Então eu peço para que tirem as crianças do recinto, pois essa mulher, ministra da Secretaria de Políticas para Mulheres, Irine Lopes, decidiu que quer mudar a cara da TV brasileira. Como vocês podem ver, a beleza passa mais longe dela do que Plutão. E eu não sei se ela tem espelho em casa. Para piorar, ela não tem capacidade de interpretar uma piada e ainda tem atração pela ditadura. Como eu falei em outro vídeo, naquela propaganda da Hope da Gisele Bündchen, onde ela aparece de calcinha e sutiã, essa ministra implicou que viu uma propaganda machista. Não entendeu a piada. Faltou-lhe neurônios. Não contente foi no embalo do sindicato dos metroviários, que diriam a retirada daquele programa do metrô, do Zorra Total, onde a personagem Janete sofre assédio sexual de um homem, e mais uma vez mostrou que não entende piadas. Ou seja, na cabeça de uma pessoa dessas, que deve ter no mínimo deformação mental, dano cerebral grave, o assédio sexual no metrô ocorre devido a piadas, e não devido à própria responsabilidade das pessoas e a completa omissão do Estado. Então, em vez deles admitirem a própria incompetência em prover segurança para as mulheres, é mais fácil retirar a piada, que é consequência da realidade. E aí, agora, a gota d'água foi essa sujeita, Irine Lopes, tentar mudar o roteiro de uma novela, a fina estampa, onde um personagem bate na mulher, e ela quer que a mulher reaja, e diz que 180, e denuncie seu marido. Pois bem, ainda que ela tenha as mais nobres intenções em proteger a mulher, ainda que seja uma ficção, né, quer dizer, acaba sendo uma visão esquizofrênica, ela deveria concentrar mais esforços com a realidade, ver que 10 mulheres são estupradas por dia no Estado do Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, várias mulheres sofrem violência, e não é mudando o roteiro de novela que isso vai ser corrigido. E se o pessoal não entende que a arte, seja na forma de piada, livro, novela, filme, jogo eletrônico, ou o que for, é apenas consequência da realidade, ou apenas uma crítica à realidade. Se você quer mudar a arte, então mude primeiro a realidade. A arte, muitas vezes, serve como espelho da realidade, e ela mostra justamente aquilo que a gente não quer ver. E uma das coisas que a gente não gostaria de ver, é saber, por exemplo, que quando Irine Lopes foi deputada federal, no ano passado, novembro de 2010, ela usou R$ 65 mil como cota para o exercício da atividade parlamentar, sendo que desse total, R$ 54.200 foi apenas para a divulgação da atividade parlamentar. No governo Dilma, ela se licenciou do cargo de deputada federal, na qual foi eleita novamente, e por incrível que pareça, o pessoal do Espírito Santo tem que acordar, parar de votar nesse tipo de gente, e agora ela ganha o salário de ministra, R$ 26.723 por mês. Para quê? Provavelmente, para reunir um monte de senhorinhas lá de 60 anos, ficar assistindo TV e reclamando do que elas não gostam. Para isso que serve essa secretaria de políticas para mulheres. Depois, basta criar uma polêmica, aparecer na mídia, e encher o bolso, ficar parecendo que estão trabalhando, adiantando alguma porcaria para o Brasil. No final, não passa de uma burocrata petista que acha que o Estado é necessário na vida das pessoas. No Brasil, o que é piada é levado a sério, e o que é sério é levado como piada. E eu não acho graça nenhuma em pagar um salário desse tanto para uma mulher que não é capaz de entender uma simples piada, e ainda se acha no direito de decidir, ou opinar, ou perder tempo, dizendo que 190 milhões de brasileiros podem ou não ver. Se você está entre os 55 milhões de eleitores a Dilma, eu espero que esteja arrependido. E o mínimo que você deveria fazer é escrever aqui embaixo e pedir desculpas pelo seu voto. A ditadura petista está cada vez mais forte, e eu não tenho dúvidas que caminhamos para o mesmo Estado de uma Venezuela ou, quem sabe, uma Cuba. E aí será tarde demais.